A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais a mala. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais a mala. Eu não sei qual o meu fim, hoje é queima de casa, mas o mundo já cumpriu, nas unhas antes de mim, essa pessoa se ligava. Essa mulher desgraçada, só me garra e foi gastura, é assim que meu fim, é o que há de mais vinho, em matéria de grossura. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais a mala. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais a mala. Ela é sem vô postura, como se fosse um político. É ruim que nem topada, é pior do que pancada, na região dos testículos. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais a mala. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais a mala. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais a mala. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais a mala. Ela xinga em minha porrinha, me irrita, me deixa mudo. Mas sabe que a liberdade é um pássaro, voando com uma gaiola escuro. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais a mala. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais a mala. A mulher que eu arranjei é uma mala, não vale nada, eu não quero mais a mala.